Hello, guys! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, onde você vai aprender o Simple Present em 5 minutos. O Simple Present é o referente ao presente do indicativo em português, e ele é muito simple. O Simple Present é usado para falar de hábitos, ações ou eventos que se repetem. We go to school on Mondays. Fatos. I live in Brazil. Estados. He feels tired. Eventos programados. Your test starts at 8 o'clock. Dar instruções ou indicações. You walk two blocks and turn right. Agora que já falamos dos usos, vamos à conjugação. No inglês, quase não se conjuga os verbos. Então, para a gente saber em que tempo está uma frase, se utiliza os verbos auxiliares. O verbo auxiliar do Simple Present é o do. Se tem do na frase, significa que ela está no presente. Mr. Leite, como não vamos confundir com o verbo to do? Simples, pelo contexto. O Simple Present possui duas regras. Uma para a primeira e segunda pessoa do singular e plural e outra só para a terceira pessoa do singular. Comecemos pela regra do I, you, we, they. Em frases positivas, basta colocar o verbo sem o to. Em frases negativas, você coloca o do e o not. Abreviando fica don't. Em frases interrogativas, você faz o que sempre acontece em perguntinhas em inglês. Inverte o sujeito com o auxiliar. Então, a frase vai começar com do. You like fish. You don't like fish. Do you like fish? Vejam que o auxiliar do só aparece nas frases negativas e interrogativas. Mr. Leite, eu posso pôr o auxiliar do nas frases positivas? Vamos deixar isso para o final do vídeo. A regra para a terceira pessoa do singular, he, she, it, é um pouco mais complicada. Ao invés de do, você vai utilizar o auxiliar does. E nas frases positivas, você vai adicionar a regra do S aos verbos. Como funciona a regra do S, Mr. Leite? Para a maioria dos verbos, basta colocar o S. To like likes. Também vale para verbos que terminam em vogal mais Y. To play plays. Agora, para verbos terminados em consoante Y, você deve cortar o Y e colocar IES. Por exemplo, to study studies. Para verbos terminados em S, CH, SH, Z e O, você coloca ES. To go, goes. Vamos usar a mesma frase do exemplo anterior, só que o sujeito dessa vez vai ser um she. Lembre-se, em frases positivas, coloque o verbo sem a to e adicione a regra do S. Like entra na regra geral, então é só pôr o S. She likes fish. Nas frases negativas, você põe o does mais o not. Abreviando, fica doesn't. She doesn't like fish. Perceba que você não usa a regra do S em frases negativas. Esta é válida somente para frases positivas. Em frases interrogativas, ao invés de começar com do, começará com does. Does she like fish? Vamos conjugar o verbo to have. Lembre-se que para he, she, it, devemos acrescentar a regra do S. Porém, o verbo have é o único verbo do simple present que é irregular. Ele se torna has. He has. She has. It has. Para o plural, tudo normal. We have. You have. They have. Olha como fica em português. Eu tenho. Tu tens. Ele tem. Ela tem. Ele e ela tem. Nós temos. Vós tendes. Eles, elas têm. Nós temos seis terminações diferentes, enquanto no inglês são só duas. E tem gente que fala que inglês é mais difícil que português. Mr. Leite, e sobre pôr o auxiliar do em frases positivas? A gente coloca o do e o does nas frases positivas quando queremos dar ênfase em algo. Observe. We do need to see a lawyer. É o mesmo efeito do really, dar intensidade às frases. We really need to see a lawyer. We do need to see a lawyer. Essa foi a nossa aula de cinco minutos de hoje. Se te ajudou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Na descrição temos todas as regras de escritas em um PDF, mais algumas atividades para você praticar o Simple Present. Bye, bye! Bye!